Eu me chamo Zélia Rodrigues, sou servidora da Secretaria de Saúde do Estado há 37 anos. Sempre dediquei o meu trabalho às pessoas mais carentes. Por onde eu passei, eu sempre fiz esse acolhimento que eu me coloco no lugar do outro. E logo quando eu cheguei, eu trazia um caldo pela manhã para os pacientes. Aí isso daí começou a me tocar, para me passar a ficar mais assim, me coloquei no lugar deles. Às vezes a pessoa já vem ao meu encontro para pegar aquele caldo. Mesmo o hospital servindo esse caldo, eu trazia um outro caldo no horário diferenciado. Porque eu sei que muitos pacientes vêm do interior, vêm na ambulância, saem de casa, duas horas da manhã, muitos sem nenhum café. Então eu passei a fazer isso. E a fazer o acolhimento, só dar um bom dia, uma boa tarde, um pegar na mão. Eu sei que isso faz a diferença. Nossa gratidão pelo Senhor ser nosso usuário aqui, nosso caldo São José. Eles ficam tão emocionados. E esse acolhimento me deixa mais feliz do que eu sinto neles. Me completa como ser humano. Eu me realizo. Eu me sinto assim, mais humana, mais cê, do que no dia que eu não faço. É impressionante. É um complemento que casa com o meu papel de servidora pública. Eu tenho um complemento real mesmo. É um TO meu orgulho, seja já que eu sinto neles. É um si movingu. Mas não deixa muito tempo. Amém.